Nesse momento de crise, enquanto nós estamos passando por esse isolamento social, muitas mudanças têm acontecido nas escolas. E a principal delas foi essa adaptação das escolas ao mundo virtual. É lógico que muitas coisas já vinham acontecendo. As escolas, ao adotarem livros de algumas editoras que já continham essas plataformas virtuais, os próprios professores, esses professores da nova geração, eles trabalham como youtubers. Eles produzem vídeos, vídeos para revisão de conteúdo, vídeos em que eles tentam se aproximar mais dos alunos para tirar dúvidas através das mídias sociais. Mas o grande salto que as escolas deram foi transpor essas aulas que eram dentro de uma escola para os lares dessas crianças. O principal objetivo foi manter esse laço, esse vínculo social entre eles e com os professores. Então, as aulas, elas precisaram ser adaptadas e foram para as casas desses alunos, com a presença dos pais, com a presença da família assistindo a essas aulas.